Aceitei a Jesus em minha vida enquanto orava. Aqui está minha oração pelo perdão, pela salvação e minha oração de agradecimento a Jesus por ter me recebido. Perdão Senhor, porque vencei. Meu proceder tem sido mal aos olhos teus. Perdão Senhor, porque vivi sem nunca dar-te amor. Eu venho a Ti com meu pecar. Sem Ti Senhor não poderei me libertar. Aqui estou, sim, vem ouvir a minha oração. Oh Cristo, eu sei que separado estou de Ti. Pegando contra Ti sei que viveu, mas sei que Tu morreste e ressurgiu. Oh Cristo, limpar-me vem do mal, eis o meu ser. Em mim a vida a reentrar é Senhor. Eu abro a porta do meu coração Para meu Jesus Para meu Jesus Mil graças vou em cumprirás Que Tu, Senhor, sempre ao meu lado estarás E graças vou em cumprirás Sim, graças vou por ser feliz E ter a paz vem me ajudar a ser fiel Sim, graças dou, pois quero dar o meu viver pra ti.